Também É, tô escutando meu eco Só Então, a gente tá aqui numa cidade cujo eu não vou descrever o nome Que até é o ano P, sabe? Só que dá pra ter o número dela, né? Deve ter, aperta Shift F3 É... Aí, ó No... No... No console ali, tá ali a seed, beleza? Tá aqui, ó Cadê o console? Cadê? Eu não tô achando, não Só digitar isso aqui, ó . barra Shift Só isso aqui É... . barra 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 Então vamos aqui começando a coletar madeirinha Madeirinha, ó eu viajando aqui Começando a coletar pedra aqui Eu vou dar uma acelerada aí Vocês devem estar escutando minha voz bem Bem pequenininha assim, tipo Sabe? Fininha Certo Certo Achei carval, achei carval Eu vou gravar sem acelerar mesmo Legal acelerar no Camtasia, Camtasia é facinho acelerar Tá ligado Tipo, no Camtasia você clica no vídeo, clip speed E aparece lá a porcentagem que você quer deixar mais rápida 100% é o normal, o vídeo tá rodando normalmente 150% ele aumenta só de velocidade do vídeo E assim por diante Opa, já nasceu uma árvore? Já, né? Já Eu coletei Então esse aqui é o nosso kit noob que eu coloquei plugin no server E eu esqueci de tirar os plugins Esse aqui é meio kit noob Eu fui seco ali quebrando Árvore de bloquinho pro bloquinho Quando vai cair ela inteira É, ela tá com esse plugin também Ai, ai, ai Eu não tenho maçã aqui, você tem? Tô com uma aqui Vixe Maria me dá Vixe Maria me dá Vixe Maria me dá Vixe Maria me dá Vixe, relaxe 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 Jesus Maria José Show, show Show O que foi? Eu vi, eu lembrei do negócio no facebook É Parece assim Leu mexendo no computador de madrugada Quando de repente olho na janela Hey, listen Jesus, meu Deus do céu Jesus Maria José Não varia Sai, bicho Show Show Slender Ai, travou tudo pra mim Voltei aqui Vixe Aqui também travou Vou girar pro outro lado Aqui também travou Mas fica de boa Foi tranquilo Tranquilo como isso que? De boa na lagoa Suave na nave Suave na montanha russa Maneiro de ti queira Ai, cara Eu não lembro mais de nenhuma Manso que nem um ganso Ai, ai, ai Tinha mais carvão também Beleza Eu também tô catando carvõezinhos aqui O grande dilema do youtube é Plural de carvão Plural de carvão é verdade É carvão ou carvões? Realmente Eu, não Sinceramente Acho que são carvões É, realmente Carvões fica estranho E carvões também fica estranho também, né? Carvões É, né Porque tem Não tem mais o tiozinho É carvões mesmo É Enx Nada, mano O bagulho é louco É os carvões, tá ligado? Tô falando, velho Dorgas, Manolo Ô, aí vai ser a nossa casa Não precisa ficar mais Mineirando mais pra lá, não Aqui vai ser tipo Ô, voltou tudo Leg, 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 leg Vai ser só isso aqui, a casa Pequena, velho É que vai ser só Temporariamente Fora de serviço Quem já tentou ligar pra um telefone Deu isso Dá um joinha Esse telefone Tá temporariamente Fora de serviço Putz, verdade Velho, isso aí é uma frase clássica Quando vê outra pessoa Tá usando de bolo Telefone Mas, né Quer fazer Outro lado tá tentando ligar E ela não tem E se, 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 se Ô, Manolo Vou fechar aí Ah, fazer maior, né Meu, porque ele tá vai quebrar Meu, porque ele tá vai quebrar Quebra, quebra, quebra Não, mas Ah, você não tem madeira, né Eu tenho sim Tem Tem Sério Aham Não, sério Sai pernilongo Eu tenho sim Ah, porque eu também tenho Vai ver o estilado, moleque Opa Cara Cadê Cadê a árvore, velho Tava aí Eu sei Vai dizer que cê dê um fim nela Eu dei Mais um Mano Eu tinha só 22 Fudeu Só que também tem Vamos Vamos morrer de fome Vamos Vamos Latar Lula agora Fica, Lula Quem sabe, né Ô, se desse pra comer Saco de Lula Fica mal essa Pegou muito mal isso Acho que eu vou dar uma aumentada nessa área aqui É, porque minha picareta Tecnicamente Eu vou Fala o tamanho da área que cê quer 11 por 11 13 por 13 Como é que é Olha É Não entendi Bolhufas que você disse Então vai Dois blocos pra frente Porque Eu sei que o YouTube Não sabe Dessa minha Obsessão, né Mas eu gosto de remover montanhas É Vocês não viram Um dia eu tava jogando Juntos com o amigo dele Cara Eles quebraram Metade da montanha Ah, que lá foi pouco Eu vou mandar Que ainda fala Que lá foi pouco, velho Eu testemunhei aquilo Eu vi a montanha Tristemente Sendo partida Uh, ferrou Escutei Picareta quebrar É tipo isso mesmo E eu fiz uma pra mim aqui Vou fazer uma outra aqui pra mim também Vou fazer duas logo pra mim Fela Fela Ai, cara Eu tive que fazer isso Acho que eu sei Onde você aprendeu isso aí Acho que eu sei certinho Eles já viram Como trollar seus amigos No Minecraft Mano Só que pra trollar mesmo Tinha que ter pego o item, né É Eu já vi esse Tipo Na verdade O cara ficou Embaixo da workbench O cara foi lá E quebrou o workbench Veloz, né Troca Veloz, né Troca Eu não vou morrer não Imagina A primeira Não, uma das primeiras coisas que acontece com você No começo do jogo é você morrer Verdade Deixa eu colocar uma portinha aqui Antes que escutou isso Antes que chegue um Certo Um certo bicho verde Um certo bicho Se é que você me entende Hum, me entendo sim Hum Já era ainda que eu coloquei aparelho, cara Tá dando pra caramba pra falar Vixi E agora? Eu tô com cinco carninhas aqui Cinco pernils Tô escutando uma aranha E bugou minha tela Tipo Tá ligado aquele negócio que aparece cavernas Quando você olha Tá ligado Então eu bugou isso Eu olhei pro carvão Ficou assim Hum Dois Três Vixi Ahm Aqui a gente pode fazer Bom Esse tamanho aqui de área Mesmo assim ainda Ainda tá muito pequeno Deixa assim Cara, eu fico incomodado, velho Deixa assim, cara Eu vou fazer uma Ah, não Eu não vou fazer nada Colocar You think this is a motherfucking game? Ya 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 Jota Jota O que sapo Maçãzite ali Com o bostinho Tipo Pra quem não sabe o que é You think this is a motherfucking game? Na verdade é Você acha que isso é um enjoo Filha Tá Jota Cara, tô precisando de comida Comida, comida, comida Pudzequim 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 Spawn a mob, velho Que droga Que droga Vocês mataram a araia Já que eu vou morrer mesmo Sai daqui Sai, sai 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 Vamos matar a araia Não sai Maldito Morre Morre, maledito Ai, ai, maldito Beleza Com o tico na cintura Com o tico na cintura Ai, maldito Relax No drex Ai Ai Nossa Lecã partiu de longe Ai, socola Deixa isso Deixa isso Comigo Deixa isso Comigo Ai Cê barra Caraca, que droga Tá certo Beleza Matei a araia Que você Eu sim Bom Bom Já tenho Quatro Negóçadinhos Delegue Modion Caraca Protege Vamos Ver Beleza Calma Antigo na repreza Como isso Suave Da Na Vem 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 Fight Essa vez Eu mato Cê Vem Vem Maldito Mãe Cara Já 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 Não tem Ovelha A gente tem Consegui Doze Doze Vinte e Quatro Teias É A gente Vai precisar De vinte e Quatro Teias Vem 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 Cazubi Zumbi Cheguei Ô Lichete Cheguei Caracas Fiquei Fora Vontade Cara Parece Que ele Tem Um 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 Então Eu vou ter Que parar O vídeo Por aqui Vai dar Quinze Minutes Nossa Travada Master Blaster Hyper Estilar Doce Dá Um Like Favorito Se gostaram Do vídeo Se não gostaram Eu quero mais Esqueci Na verdade O like Favorito Ajuda Muito Na Divulgação Se puder Colaborar Eu vou deixar O canal Do nosso Parceiro Manu Piro Na Descrição Só Eu Não Só Eu Tadeu Não Eu Sei Um Um Abraço A quem Assistiu Até Agora E Até A próxima Fui Ok Agora Vamos gravar Acima da parte Eu só preciso Sair daqui A gente Precisa Aparecer Em outro Lugar Eu vou Dar Barra Time Day Só Para Não Parecer Que Tipo A gente Acabou De Terminar O Víde Já Começou Com Outro Não Sei Se Viu Vídeos Meus De Montanha Russa Tá Ligado Todos Eles Eu Fiz Em Sequência Só Vou Tirar Esse Negócio Aqui Para Esse Tipo Tá Um Bloco Abaixo Do Chão Um Ataque Do Zumbi Eu Necessito Ter Carne Só Vou Ei Você Bezzi Sabe Na Nave Eu Tô Tirando Aqui Pra Causar Aquela Impressão Que A gente Trabalhou Tá Ligado Tá Ligado Na Verde Tem O Dá Pra Fazer É Uma Árvore Crescer Mais Pá Você Tem Osso Tem Vários Espalhados Pelo Corpo Que Piada Podre Veio Tipo Uns 200 Espalhado No Corpo Nem É Ficar Quietinho É Verdade Putz Que Droga Eu Tô Gravando Pior Ainda Cara Tô Gravando Vou Mandar Pro Youtube Do Que Tá Mesmo Vai Vendo Moleque Tô Querendo Comprar Computador Novo Só Eu Também Não Eu Vou Comprar Um Custo Mó Caro Tipo Uns 1600 Só Carinha Salgadinho Só Mas Vem Com Vai Vendo Bateria De Uma Hora E Meia Pou Que Bem Pou Gasta É Realmente É Vem Com Uma Mochila Aqui Dentro Vem Uma Bolsa De Laptop Ou Notebook Sei lá É E Vem Um Monte De Outra Coisa Também Dentro Da Mochila Mochila É Uma Grandona Discreta Também Nossa Que Foi Sabe O que Eu Esqueci De Fazer É Eu Esqueci De Colocar O Seu Som Cara Cancela Yes Cancela Caralho Não De Neta Sim Bosta Esqueci De Arrumar Isso Record System Som Não Tá O PVP Ativado Não Não Ah Tá Vamos lá Vou ter Que Começar De De Novo O Vídeo Beleza Só Explicar O Que A A Fez Certinho 3 2 E E E E Galera Beleza Que Fala Aqui Andrei Bem Vindos Ao Mais O Teu Vídeo E Tá Dando Um Erco Desgraçado É E A Segunda Vez Que Tentando Gravar Essa Merda De Vídeo Já Já Fiz Já Fiz A Casinha Aqui De Boa Na Lagoa Ó Uma Casinha Forré Como Eu Fiz E O Problema Do Do Vídeo Foi O Seguinte Do Nosso Amigo Mano P Ele É Mano P Ele Disse Que Não Gravou Minha Voz Mas Isso Aqui Pra Minha Tô Gravando De Boa Tá Brincadeira É Você Tá Gravando De Outra Coisa Então Ele Também Tá Gravando Tanto Com Nós Sim E Eu Não Tô Dando Direto Nossa Leonardo Foi Tensa Mas Tudo Bem Meladamente Melada Sai Folha Pronto Ota Que Que Foi Sei Lá Tipo O O Que Break Já Nasceu Arba De Novo Eu Tava Com Bode Mil Eu Vi Você Fazendo Isso Seu Troco Então Na verdade Tava Sendo Legalzinho O Vídeo Maldito Vídeo Esgraçado Que Não Gravou A Voz Do Mano Pê Então Voltando ao Assunto Que Tava Fazendo Lá Eu Tô Com Uma Puta Dor De Dente Porque Eu Coloquei Aparelho Cara Aqueles Aparelhos Fixos Que Na Hora Não Dói Mas Vai Quebrando Seu Dente Cara É Por Ele Tá Consertando É De um Jeito Que Dói Para Garai Que Nem Moab Meu Olho Arde Para Garai E Pra Quem Já MW3 Sabe Que Que É Ser Aqui Que Está Gravando Não Joga Então Eu Estou Boiando Mais Ele A Explicação Zinha Básica Sobre Que Quero Já Sei Que É Certinho Beleza Não Sou Sou Mais Moab Na verdade É Uma Bomba Que Eu Não Lembro A descrição Certinho Do que Que Significa Moab Mas Sei Que É Uma Bomba Supersonica Que Mata Todo Mundo E No MW3 2 Matava Você Também Tipo Uma Bomba Nuclear Tipo Isso Mas Não É Nuclear Era Uma Bomba Forte Que Matava Todo Mundo Mas Não Era Nuclear Destruir O Mapa Uma Bomba Atômica Tipo Isso Não E Olha Nós A gente Tá Falando De MW3 No Minecraft Vai Vendo Sim Falando Nisso Cara Tô precisando Mandar Vídeo De MW3 Já Faz Um BOOOOOM Tempo Que Eu Não Mando Faz Um Tempo Que Eu Não Mandava Vídeo De Minecraft Também Já Faz Um Tempo Cara Eu Não Vejo Mais No So Canal Vídeo De Minecraft É Porque Tô Passando Vídeos Em Jogos Diferentes Também É Tipo De Carta De Carta De Caça Objetos Eu Vi Você Fazendo De Carta Cara Quem Assiste O Vídeo De Caça Objetos Dele É Um Buta De Um Corajoso É Quase Tipo Duas Horas De Vídeo Sim Até Porque Eu Completo Um Capítulo Um É No Jogo É Capítulo E Eu Tento Fazer Um Capítulo Por Vídeo Só Que Tem Vez Que Eu Faço Mais Exagero Né Então Tipo Um Capítulo Seria Entre Aspas Vinte Minutos O Cara Vai Lá E Faz Cinco Capítulos É Praticamente Dependendo Do Jogo Vai Então Se Alguém Quiser Zerar O Minecraft Cara Vixe Maria Ah Minecraft Eu Acho Que Seria Simples Não No Criativo É Realmente No Criativo Aí Apelão Demais E Criativo Qualquer Um Fora Do Criativo Meu Deus Mais Survival Mesmo Do jeito Que A gente Tá Fazendo Aí Sim Quero Ver Cara Esse Aparelho Tá Ardendo Ardendo Meu Dente Vixe Ardendo Imagina O que Quero Dizer Com Ardendo Que Tá Dando Pra Caramba Sim Espero Que O Youtube Entra Que Mosta Cara Que Mais Cara Tô Pobiano No Jogo Aqui Deixa Comer Maçã Aqui Que Tô Com Uma Barrinha Ali E Provavelmente Os Troços Vão Falar Assim Uma Maçã Ocupa Duas Carninhas Mas Ah Mas Eu quero Ficar Com Uma Carninha Sobrando Eu quero Mais Que a Comida Cabe Então Que nem Quando O Veno Extreme Tá Lá Comendo Carninha De Porca Que Ocupa Quatro Barrinhas De Fome Quatro E Meia Na Verdade Ele Vai Lá E Vai Encompletar Duas Dá Vontade Falar Cara Aquilo Lá Ocupa Só Ocupa Quatro Carninhas Pra que Você vai Usar Isso Pra Completar Uma Ou Duas E Por Cima Faltando Uma Carninha De Fome Sua Vida Ainda Regenera Ele Boiando Aqui No Jogo Andando Pra Lá Pra Cair Ninguém Tá O Pessoal Deve Tá Com Saco Cheio Já Então Vamos Minerar Com Mano P Eu Vou Acelerar O Vídeo Falando Que Mais Baixinha Assim 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 Beleza Faz Um Negócio Aí Que Eu Faço Aqui Continuo Descendo Aqui Sai 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 Oh Que 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 Se Leg 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 Em cada uma Também Viu Ó Uma carinha Que Fashion Caralho Meu Parece Um Velho Atleta É Porque Ele Envelheceu Né Envelheceu Assim Dois Dinho Por Outro Essa Faixinha Aí Na Testa Que Parece Uma Faixa De Ninja Shift F3 A Gente Tá Na Camada 30 30 Vixi Quota Muito Pra Chegar Na Camada Mais Importante 13 Diamonds O 12 Doze Eu Prefiro A Doze Eu Prefiro A Três Que Quando eu Falei Eu Prefiro A Doze Todo Mundo Deve Ter Pensado Na Arma Doze Nossa Travou Tudo Aqui Pra Mim Caracas Putz Você Tem Madeira Aí Tem Eu Acho Que Não Não Droga O que aconteceu Guardei tudo no baú E minha Picareta Já tá Acabando Ó Uma Na segunda Não Agora Falei Acabou Vixe Amor Shift F3 A gente Tá Na Camada 23 Vamo Lá Vou Subir Aqui Vai Ser Chatinho Pra Cês Verem Subindo Mais Quando Chegar Na Doze Eu Paro Aqui Aí Eu Volto Caraca Você Comeu Toda Maçã Faltou Tem Uma Beleza Eu Tô Com Coração E Meio Minha Fome Já Tá Grande Você Vai Ver No Vídeo Vocês Três Quinze Quatorze Três Isso Doze Pronto Acabou Chega Pegar o Madrid Já chegou lá Já Já tô aqui Que isso Jovem Tá aqui Turba Ó Se desce Eu tava lá Em cima Rapidão Puts Eu esqueci De Barra Barra 7 Bom É Eu fiz Quatro Picaretas Boa Aí Você Dá Uma Pra Toma Calma Eu Travessei Você Porque Eu tô Precisando De Comida Eu Vou Morrer Putz Eu Comi Eu Comi A última Maçã Tem A gente Tem Teia De 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 Araia Não Nenhum Vixi Eu preciso Matar Araia Então A gente Precisa De Teia De Teia Pra fazer Para de Pescar Cara Na primeira Topada De um Esqueleto Já era O que É Um Creper Lá Um Pequeno Verde Que anda Vai Vendo Travou Tudo Vai Explode Na Água Nossa Travou Tudo Pra Minha Cara Daquele Bug Lá De Andar Pra Frente Finitamente Aqui Mas Aqui É Quando O O O O Trava Então Dá Travando Toda Hora Então Beleza Tá Aí Tá Aberta A porta Entrar Que Boa E Nada De Areia Nós Temos Já Duas Pólvoras Só Que Boa Olha Quanto Carvão A gente Tem Pra Você Falar Da Pólvora Ainda Tem Mais 49 No Baú Mas Pedrinha Pra Você E Faça Felicidade Olha Ferro Não Sabia Que Você Tinha Achado Ferro Te Bugou Meu Deus Céu Pedregulho Sumiu Vols Rolhe Chat Acontece Acontece É O Leg Tantantantã Pra Que Que Eu Vou Querer Ferro Agora Fazer Picareta Pra Calentar Outro Sim Então Tinha Pensado Nisso E Você Tá Sabendo Que Tipo Se Você Cobrir O O O O Pipita De O O Com Maçã Você Consegue Uma Maçã Dourada Se Você Pegar Bloco De De O Cobrir A Maçã Cê Ganhou Uma Maçã Dourada Toda Equipadora Toda Uma Palavinha Que Não Quero Falar Fodáxia Que Fodáxia Isso Aí O Acho Que O Venex Ele Fala É Que Amente É É Que Algo Assim Ah Não Sacanagem Gravel Dei Gravel Hum Pois Quebrou Pica 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 O Peraí Agora Só No Pikachu Agora Meu Deus Dress Shared Up Vou Dar Uma Ajudinha Pc Tô Cobrando A pedrinha Aqui Pc Quebrado Quebrado Quando O Negócio Não Tá Simétrico Então Vai Dar 13 Minutos Vídeo Então Vou Ter Que Finalizar Por Aqui Galera Dá Um Like Favorito Se gostaram Do Vídeo Que isso Ajuda Muito A divulgação E Blá 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 Você Já Sabe O Resto Da História E Eu Vou Deixar O Canal Do Mano P Na Descrição Que Ele Faz Uns Ídeos Lá Não Insuportáveis Mas Ajudar 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 Divorcação Aqui O Restinho Da História É Se Você Quiser Que Não É Se Você Quiser Eu Vou Continuar Essa Boa Desse Seriado Porque Eu Quero Que Eu Gosto Desse Cid Vou Colocar O Download Da Cid Aí Na Descrição É É O Dolor Desse Tipo Pessoal Não Tem Que Sabe Escrever Aqui Nome Tá Beleza É Melhor Esse Aqui Porque É Um Pouco Ai Opa É Um Pouco Consumidor Unheta Só Para Não Falar A Palavra Unheta Aí Depois Só Que Tá Vendo Que É Bom Mano P É É O P Porque Falta Unheta Unheta Manter Unheta É Bom Se é que você Me entende Eu 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 Vou Continuar O Vídeo Então É Isso Aí Galera Um 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 Até A Próxima Fui Falou Daí Segunda Vez Que a gente Finaliza Um Vídeo Cara Já Deu Uma Meia Hora No Vídeo Comando Doze Treze Doze Onze Dez Opa Opa Achou Alguma Coisa Deixa 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 Não 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 Você Achou Alguma Coisa Volta Aqui Droga Não posso Correr Você Achou Alguma Coisa Que Eu Quero Maldito Era Só Redzone Ok Eu Vou Do banheiro Já Volta Beleza Contigo Nascitura Já Vou Tranquilo É Então Povo O que Fazer Projei Até Cavar Mineira Moça Continua 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 E acabar Continua E acabar Continua E acabar Continua E acabar Continua Bom Meu FPS Tá ali Lá Embaixo Tô Gravando Mas Opa Ele Até Feito Opa É Um Tunelzinho Bem Bem Grandinho Mas Tudo Certo Opa Ouça Mob Beleza Redstone Bom 60 Redstone Sério Más Más e aí Aí mais 10 ferros Não, nada a ver Voltei e fui dar um caguete É, tá na verdade uma coisa né Eu sei, tá gravando, tô ligado Eu só tô enchendo o saco mesmo É, aliás, esse vídeo é esse Na verdade não, eu fui escovar o dedo Porque tá doendo pra caramba meu aparelho Também não deixa de barulho de esqueleto, cara É aqui Tô bem próximo Eu vou cavar pro outro lado Porque eu tô vendo que eu ando por aí Não tá dando em nada Sério? Olha, é o que parece Caraca, não, não quebra não Quebra não, quebra não Parei que manda 11, tem areia Eu tô escutando esqueleto, cara Isso tá me irritando muito É aqui Não é, é aqui, mano Não é o barulho do eco É, achei feio Cara, camada 11, tem areia Peraí Foi alta, muito alta Foi mesmo Peraí, opa A gente tem uma cavernosa ali Ô, tá ligando tudo aqui pra mim, viu Puta que parou Cara No vídeo cê vai ver como é que tá aqui, véi Cara 4, 7, FPS É, que gravando é um cocô Depois que cê termina de gravar cê vê a diferença Hum, achei uma ravina Sério? Uhum Acabei de achar um Uma caverna que tem lava Eu também achei lava ali também Ali, naquele cantinho, bem ali Uma ravina isso aqui Putz, ravina embaixo do mar, véi Explicado por que tinha areia Sim Ai, esqueleto maldito Não, não vou continuar por aqui não Porque Não pode ser perigoso Não, 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 não Não pode ser, não pode ser Não, 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 não 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 Isso Vai Vai Shit Beleza Caraca, tá tudo bem Até a boca Um ano pra ir melhor cê se despedir que eu vou ter que desligar Depois Já vai desligar o server também? É Beleza Para um pouquinho Peraí, vou Deixa eu jogar aí perto, perto de tudo Vou voltar com as minhas coisas Vai lá Vou voltar com as minhas coisas Vou voltar com as minhas coisas Porque não aconteceu isso O que? O Cantasia está não respondendo quando estava em 80% Nossa Eu não vou gravar de novo Putz É sacanagem Espera só um pouquinho Eu já estou indo aí Eu acho que você vai poder ver no vídeo também Beleza Tá escutando isso? Aí, eu volto 88, 89, 90, 81, 82 Vou ter que instalar um programinha aqui Save all Peraí, deixa eu guardar minhas coisas no baú Que é Nossa, eu estou lembrando o vídeo que eu assisto de um americano lá, cara Eu sou o lewidge Interessante Demais, interessante Interessantíssimo Demais Então Oi Então É isso Espero que tenham gostado É Então like favorito Não fala isso, não é? E Não, fala isso Falou 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 Falou